A alma é espada sobre minha cabeça É uma tensão social que não quer que eu me esqueça Tem que trabalhar, tem que estudar A alma tem que ser alguém que eu não posso ser ninguém A alma é espada sobre minha cabeça É uma tensão social que não quer que eu me esqueça Tem que trabalhar, tem que estudar Tem que ser alguém que eu não posso ser ninguém Tem que olhar, tem que estudar e a derrota de alguém A alma é espada sobre minha cabeça Pátria amada, é pra você esta canção Desesperada, canção de desilusão Não há mais nada entre eu e você Eu fui traído e não fui por merecer Pátria amada, canta e índio sem sorvão Pátria amada, canta e índio sem sorvão Mas tudo que fiz, de nada adiantou Imagine uma eleição em que ninguém foi ser eleito Pátria amada, canta e índio sem sorvão Já estou vendo a cara do futuro prefeito Vamos lá, chapa, seja frango Usa o poder do seu voto, vote em rango Vote em branco, vote em branco Esquerda, direita e cima e baixo Por ser assim e eu afago Quando vamos parar de tomar lado E quando vamos parar de ser enganado Seja alguém, vote em ninguém 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 Vamo lá, Clemente Viva tua turma Viva tua turma Viva tua turma Deixou ele encher Seu horizonte se esbarra na TV Porque só é... Demagogia vem da capital E o vazio enche todo o canal Amo ela abaixo Pois sabem, não faz mal Porque só é... Entretenimento no final Ninguém aqui nasceu ontem 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 Ninguém aqui nasceu ontem